No dia de Lagbaumer, um dia muito especial, dia do falecimento do grande sábio Taná Kadosh É um dia também do fim do luto que culmina com Lagbaumer, uma grande alegria, pois neste dia, segundo muitas opiniões, pararam de morrer os Talmidim do Rabia Akiva. Porém, existe uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Remar, quando pararam de morrer. Segundo o Remar, realmente, para no dia 33, o motivo da festa. Por isso que no dia 33, acaba o luto, acabam as coisas tristes que a gente fazia antes e começamos uma nova etapa. Mas conforme o Shulchan Aruch, isso terminou no dia 34. Tanto é, quem segue o Shulchan Aruch, os Faradim, só cortam a barba, por exemplo, e cabelo no dia 34. Se é assim, então temos aqui uma pergunta. Por que para o Shulchan Aruch, o dia 33, é um dia alegre? Porque faleceu a Bishmobar Yochai, tudo bem, mas qual a diferença entre o falecimento da Bishmobar Yochai e o falecimento de Moshe Rabbenu, por exemplo, que é no dia Zayn Adar, 7 de Adar? Por que no dia 7 de Adar nós nunca memoramos, não falamos Tachanun? Ao contrário, tem o costume da Hebrá Kadishá nesse dia, jejuá. Por que não fazemos festa? Qual a diferença entre o Bishmobar Yochai e o Muxhe Rabbenu? Terceira pergunta. Você pode dizer que alguém que estuda o Zohar, alguém que estuda a parte profunda da Torá, está conectado e ligado com o Bishmobar Yochai? Agora, a maioria de nós que não estuda o Zohar, qual é a nossa ligação com o Bishmobar Yochai? Ok, nós estudamos talvez Gemara, o Tormud, por que então não comemoramos o dia do falecimento do Rabbe Meir, Rabbe Yehudar, Rabbe Akiva? Somente nós focamos no dia que faleceu o Bishmobar Yochai e nós fazemos festa nele. Aqui há uma resposta, um mahalach, um encaminhamento, que é a junção das palavras do Kliakar com o grande kabarista Rabbe Meir, Rabbe Meir, Rabbe Meir, Rabbe Meir, Rabbe Meir. Nos dá uma nova visão, um novo olhar sobre o dia de Lagbaumer. Vamos começar falando sobre três pessoas, três personagens. Moshe Rabenu, primeiro. Moshe Rabenu fugiu de Paró, foi para a casa de Yitrô, em Midian. Ele viu Beruahakodesh, no Espírito Divino, que ele teria que casar com Atzipora. O Yitrô, que também havia fugido de Paró, como Moshe, não quis no começo dar a filha dele para Moshe, temendo retaliações de Paró. Talvez estão se juntando os dois contra mim. Mas Moshe insistiu, e ele acabou aceitando com uma condição. O Rabaturim traz que Moshe jurou para Yitrô que o primeiro filho que nascesse seria sacerdote para a idolatria que ele fazia. E Moshe Rabenu aceitou, não que ele queria Hasbexalome isso, mas ele disse assim, a intenção dele era que explicar para o sogro dele, trazer ele para o caminho de Hashem. Trazer ele a acreditar em Deus único. Então ele falou, olha, eu vou conseguir trazer de Bichuva, e depois este juramento vai se anular automaticamente. De qualquer jeito, completa Bala Turim, Moshe Rabenu foi castigado. Que o neto dele virou sacerdote da idolatria. Se chama Yonatan Ben-Gereshon, filho de Moshe, acabou sendo sacerdote da Abodazara. Ou seja, apesar que a intenção de Moshe era boa, mas o fato de ter tirado da boca um dizer que teria algum significado de idolatria causou sobre ele uma cobrança no Xamai. Por causa dele, disso ele foi castigado. Também o Natan, esse neto dele, também, quando entrou na casa da idolatria lá, ele tentou o contrário, tentou afastar as pessoas. Mas o fato de ele estar lá, isso, vamos dizer, surgiu na frente de todo mundo de que ele está trabalhando para a idolatria. Segunda pessoa que nós vamos falar, segundo personagem, se chama Ahiyah Hashiloni. Ahiyah Hashiloni era um profeta, terceiro no degrau de importância, depois de Moshe, Shemuel Ahiyah Hashiloni. Ahiyah Hashiloni era o rabino do Eliá An-Navi, inclusive. Ele era um velho de muita idade. Ele era um dos que saíam de Mitraim. Se estamos falando de Ahiyah Hashiloni perto de Eliá An-Navi, quer dizer que ele viveu mais de 400, 500 anos, talvez. Ele foi ordenado por Hashem a coroar Yeruvam ben Nevat como rei sobre as dez tribos. Sem entrar em muitos detalhes, na época do Rehavam, o filho do rei Shalomon, o governo de Israel foi dividido em duas partes, duas tribos, e os Kohanim Leviim, se chamavam Melchut Yehudah, e o rei era Rehavam, filho de Shalomon, e as outras dez tribos foi ordenado por Hashem, que seja Yeruvam ben Nevat, o rei deles. Se chamava Melchut Israel. Realmente, o Yeruvam ben Nevat era um grande sábio. Está escrito que todos os outros sábios perto dele é como uma grama no campo. Nada. Mas ele tinha um problema de orgulho. Isso acabou gerando que ele fosse para o mau caminho. Mas ele não conseguia ver, por exemplo, que as pessoas iam para o Yerushalayim, para o Betamigdash, nas festas, e viam o Rehavam sentado, porque só pode ir sentar no Betamigdash, descendentes de David a Melech. Então, o Rehavam, que é filho de Shalomon, neto de David, podia sentar. Ele não podia. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu anular esta mitzvah de ir nas festas para o Betamigdash. Bom, mas ele sabia que ninguém vai escutar ele. Como é que ele vai fazer para poder as pessoas escutarem ele? Ele escreveu uma carta, fez o Ahiá Shiloni, que era o profeta Assiná, de que se vocês me querem como rei sobre as dez tribos, então está aqui uma carta assinada por todos, de que vão aceitar tudo o que eu falar. Inclusive, se eu mandar vocês fazerem idolatria. Quer dizer, era um tipo de exagero que ele escreveu. Ele não tinha essa intenção. Ele queria enfatizar que ele queria ter um controle absoluto sobre o povo, sem limites. Bom, Ahiá Shiloni, como já estava muito, muito velho, muito já ancião, ele já estava meio cego. Ele não viu tudo o que estava escrito e acabou assinando. Então, quando o Yeruvan Benevat resolveu fazer dois templos para a idolatria em Bet-el e em Dan, ele tinha uma assinatura. Olha, aqui está o Ahiá Shiloni, está assinado, que eu posso fazer uma casa para a idolatria. E todo o povo foi atrás dele e acabou sendo castigado. Na verdade, Ahiá Shiloni, ele acabou assinando sem intenção. Nossos sábios nos dizem que Ahiá Shiloni era a mesma alma do Moshe Rabenu, que veio consertar o erro de Moshe Rabenu e quando chegou no Shamaim foi cobrado, que não conseguiu consertar. Sem querer, claro, sem intenção, porém, ele não conseguiu consertar. Agora vamos chegar no Rabi Shimon Bar Yochai, o Taná do Dia. A raiz da Neshama, do Rabi Shimon Bar Yochai, também era de Ahiá Shiloni. E a famosa história de que estavam sentados três sábios, Rabi Yehudá, Rabi Yosse, Rabi Shimon, que estavam falando sobre os romanos. Rabi Yehudá falou muito bem deles, Rabi Yosse ficou quieto, Rabi Shimon falou que tudo o que eles fazem é por interesse, falou mal. Então, estava um Yehudá Ben-Gerim lá entre eles, ele foi e delatou para os romanos e agora começaram a perseguir Rabi Shimon Bar Yochai. Afinal, temos que entender uma coisa. O que o Rabi Shimon Bar Yochai ganhou falando mal dos romanos? Qual o interesse dele nisso? Que benefício isso gerou para ele, ou para a alma de Israel, ou para o povo? A resposta é, Rabi Shimon Bar Yochai que era a Neshama de Rahiá Shiloni. Ele queria consertar aquilo que o Rahiá Shiloni não conseguiu consertar do Moshe Rabbenu ainda. Ele, ao contrário deles, ele queria enfrentar os rechaim e não dar importância para eles, para poder fazer o grande conserto. Na música, no cântico que a gente canta em Lagba Omer, um deles, Ramatemko Lechai, tem uma frase que diz assim, Um lugar ele escolheu no céu com o profeta Ahiá. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora que a gente sabe que eles são na mesma Neshama, e o Rabi Shimon Bar Yochai, na verdade, veio consertar o erro do Ahiá Shiloni, agora podemos entender a ligação entre eles. Então, com o Rabi Shimon Bar Yochai, vamos dizer assim, que completou o Tikkun, mas ainda não por completo. O Rabi Shimon Bar Yochai, por causa da perseguição dos romanos, teve que se esconder numa caverna durante 13 anos. E experimentou um pouco do gosto do Gerinam. Quando ele ficava na terra, porque ele não tinha roupa, ele se cobria pela terra. Quando ele comia Haruvim, alfarrobas, Haru vem da palavra Hurban, destruição, coisas duras. Teve que sofrer o corpo dele um pouco para poder completar o Tikkun de Ahiá Shiloni e de Moshe Rabino. E outra coisa interessante, quem ficou com ele na caverna? O seu filho Rabi Lazar. Rabi Lazar era Gilgul da Neshama, de quem? Do Yonatan, filho de Gerechom, filho de Moshe. Aquele que não quis fazer a avó da Zarei, acabou causando que se fizesse a avó da Zarei, sem querer, veio o filho, o Neshama dele, o filho Rabi Shimon Bar Yochai, para poder fazer o Tikkun completo. Então, completando a imagem agora, a grande alegria de Lach Baumer não é sobre o dia que acabaram de morrer ou não, não é sobre o que faleceu Rabi Shimon Bar Yochai, mas sim, o Tikkun que se completou. Tudo o que causou a destruição de Betamigdash, que era a avó da Zarei, a idolatria, veio Rashbi, Rabi Shimon Bar Yochai, e consertou esta Avera. Agora começa uma nova etapa, a etapa da redenção. Agora podemos responder todas as perguntas. A alegria não é sobre o falecimento dele, porque não fazemos também quando morreu Moshe Rabino, ou qualquer outro Taná, sim, a alegria sobre o concerto do Horban e da Galut e o início de uma nova redenção. Para completar esta ideia, é interessante notar que o dia que falece Moshe Rabino, Zayn Adar, sempre cai no mesmo dia de semana de Lach Baumer. E sempre cai no mesmo dia da semana do Ushpizim Moshe em Sukkot. Para a gente ver, quanto eles estão interligados um com o outro. E ainda mais. Está escrito que quando Moshe Rabino subiu a primeira vez para buscar as tábuas, quando desceu, quebrou as tábuas. Está escrito lá, Alita Lamarom, Shavita Shevi. Você subiu lá para cima, sequestrou uma coisa, um rapto. Shevi, o que ele sequestrou? Afinal, o que adiantou ele subir se ele trouxe as tábuas e quebrou? Era uma Shevi, era Shetevot, Shimaon Ben Yochai. Ele trouxe para o mundo a neshamar Rabi Shimaon Ben Yochai, que vai consertar ele lá na frente. E outra coisa, outro que era a Gilgul do Rabi Shimaon Ben Yochai, Ariya Kadosh, Rabi Itzhak Luria. E Rabi Itzhak Luria, Itzhak Ben Shelomó, que é Shevi. A mesma coisa do Rabi Shimaon Ben Yochai. E o Ariya Kadosh disse, quando ele tinha 36 anos, pouco tempo antes de ele falecer, ele faleceu com 38, que ele voltaria ao mundo em Gilgul para ensinar mais Torá e Kabbalah. Em quem ele voltou? Rabi Shalom Sharabi, que viveu, acho que 100 anos, 100 e poucos anos depois do Arizal. e o nome dele, Shalom Ben Itzhak Shevi. Também. Então, vocês estão vendo aqui, há uma imagem completa sobre o que significa o dia de Lagbaumer, um dia muito elevado espiritualmente, é um dia de tikkun grande, é um dia de alegria, por isso que toda a Misséria comemora este grande dia. Haksaméah. Haksaméah.